Mudinha, hoje não é o dia de você aprender a letra E não, é só amanhã. Agora vai mandar. Tu vai terminar estressando o professor, viz. Chora não, mudinha. Bora, eu vou te levar lá, vamos. Professor, professor. Ei, mudinha, hoje não é o dia não, é só amanhã que você vai aprender a letra E, viu? Professor, ela estava carente, professor. Estava até chorando. Não tem como o senhor nem, pelo menos, consolar ela. Está certo. Olha, mudinha, essa aula vai ser incluída no fim do mês, viu? Agora vai te levar. Mas e aí, professor, o senhor não tem nenhuma técnica para matar essa carência dela? Tem sim, meu filho. Ela vai voltar até rindo. Bora, mudinha. Graças. Mudinha, isso é bosta, é mudinha. Ah, ah. E aí E aí E aí E aí